A Samir, ela faz parte do Asca. O Asca é um grupo de apoio social à causa animal, né? E nesse tempo de frio, né? Essa seca danada, esse frio danado, os cãezinhos sofrem muito, né? Principalmente aqueles que estão na rua. E graças a grupo como esse, como o Asca, né? Que o sofrimento de muitos deles é amenizados, com casinhas, com cobertores. E vem aí mais um evento para arrecadar fundos para que essa ação continue acontecendo. Samira Aquino. Bom dia, Samira. Tudo bem? Bom dia, Beto. Tudo bem? Tudo bem, Adalberto? Bom dia, tudo bem. Certo. Ô, Samira, e aí como é que tá o grupo? Muito trabalho, né, Samira? Bastante, Beto. Bastante trabalho. Principalmente nessa pandemia. Muitos abandonos, muitos donos que mudam e deixam seus animais. Animais atropelados, sem casinha, com fome, com frio. Sim, sim. Isso a gente vê e bastante, né? E bastante. Vocês vão promover um evento agora, né? Para arrecadar fundos. Para que os cãezinhos sejam, os cães sejam ajudados. Não só cães, como gatos também. Me fala desse evento aí, Samira. Isso, exatamente. Nós fazemos algumas ações durante o ano, né? Para que nós conseguimos angariar fundos para custear todos os nossos atendimentos veterinários, cirurgias, vacinas, castrações. Nesse último ano, nós tivemos mais de 400 castrações entre gatos e cachorros. E essa ação que nós vamos fazer agora, no mês 7, já começamos, né? É a feijoada para aquecer os nossos contribuintes e também aquecer os animais que nós ajudamos, aquecer eles com alimentação, com tratamento veterinário, com um lar quentinho também. Essa feijoada, ela vai ser feita pelo Roberto Suasqueiro, um grande conhecido da cidade. Ele faz muitos eventos e ele entrou nessa com a gente para nos ajudar também, né? Que bom, muito bom, muito bom. É, você falou de feijoada e até água na boca, né? Com esse friozinho. É, e o tempinho está especial para uma feijoada, né? Está especial para uma feijoada. E como que a pessoa, como que vai acontecer, como que a pessoa pode adquirir essa feijoada? Vai ser o drive-thru, é claro, né? Exatamente. A entrega dessa feijoada vai ser no dia 11 do sete, né? A pessoa vai passar com o carro, entregar o seu vale, o cuponzinho, né? Que adquiriu a feijoada. Nós vamos entregar a feijoada quentinha, feita no dia, maravilhosa, para que ela se aqueça e aqueça os animaizinhos também. O valor dessa feijoada maravilhosa de um quilo, que vai conter muitos ingredientes, é 30 reais. É um valor simbólico para que a gente consiga custear todos os gastos que nós temos durante o ano, que não para, né, Beto? É, não para, com certeza, né? Com certeza. E um quilo de feijoada, dá para comer feijoada, hein? Exatamente. Dá para comer muita feijoada. Você está na foto aqui com um lindo pitbull, ou é uma linda pitbull? Esse é um pitbull. É o Zeus, ele foi um resgate, né, de maus tratos. Ah, eu conheço esse cachorro. Eu conheço esse cão. Eu conheço, eu conheço. Esse mesmo, Beto. Conheço esse. Ele está muito diferente, eu acredito, de quando você conheceu ele. É, está bem diferente, viu? O Zeus está bem diferente. E ele ganhou um ovular. Lindo, lindo. E coisa, abandonar um cão desse, né? Como todos, né? Tem cães que têm raça definida, tem cães que não têm raça definida. A gente vê muito abandono aí, né, de pessoas que não cuidam. E por isso que existem, que graças a Deus existem grupos como o de vocês. Quando eu precisei da Asca, tinha um garotinho que tinha... Ele tinha um cachorrinho que morreu. Ele ganhou outro cachorro que era maior. Era maior. E não cabia na casinha do cachorro que ele tinha. O cachorro não cabia lá dentro. Ele precisava de uma casinha maior. Pobrezinho. Eu entrei em contato com o pessoal, pegaram uma casinha nova, levaram na casa lá pro garotinho. Foi muito legal. E é isso que a Asca faz, né? A Asca sempre está aí, prontinha pra ajudar dentro das limitações de todos. Mas vamos lá. Pra quem quiser adquirir o cupom pra no dia 11 do sete retirar a feijoada. Como devem fazer? Vamos lá. É muito simples, né? Nós temos os voluntários do Asca, que muitas pessoas conhecem. E quem não conhece, nós temos a página do grupo Asca, no Face, que é Asca Grupo. No Instagram, que é grupo underline Asca. Também ali você pode adquirir. E pelo WhatsApp do Asca, que é o número 16997780797. Vou repetir. Repete aí. 16. Esse é o WhatsApp. Certo. 997780797. Através desse WhatsApp, você pode estar adquirindo e um voluntário vai diretamente entregar o seu vale feijoada, né? E você pode pagar por Pix também, né? Nós temos o Pix do Grupo Asca, que eu vou passar pra vocês, é o 16997209291. O Pix do Asca, então, é 16997209291. Esse Pix, Roberto, a gente pode receber o tempo inteiro, qualquer doação, que seja um, dois reais, que já vai ajudar muito o nosso grupo a ajudar todos os animais. Nós ajudamos desde porte grande, porte pequeno, agora nós recolhemos coelhos, castramos coelhos, porque tá uma proliferação na cidade também. Sim, uma cidade grande. Né? Porque o pessoal doa numa época, assim, festiva, né? E depois acaba esquecendo que ele dá um pouquinho de trabalho e acaba abandonando os bichinhos. É, sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso. Então, o Grupo Asca veio pra ajudar a cidade, ajudar os animais carentes e abandonados. Estamos com essa ação da feijoada. Acreditamos que a população de Matão, como sempre, vai nos ajudar, vai adquirir, porque a gente sempre estamos ajudando todos os animais que assim precisam, né? Como esse garotinho, eu lembro muito bem quando você entrou em contato conosco, e nós prontamente levamos a casinha, porque sabemos que é necessário, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida, é necessário. E, ó, vamos fazer o seguinte, a gente na próxima semana, ou por mais próximos aí da entrega, vamos entrar em contato novamente, vamos falar outra vez dessa feijoada aí, e pro pessoal poder realmente participar, adquirir o seu cupom aí e participar. Legal? Ó, Samira, grande abraço a todos vocês, parabéns a todos aí, eu não vou citar nomes aqui, que eu vou deixar alguém pra trás, então, a todos aí que fazem parte do Asca, e a você que tá em casa, a gente garanta, pode ajudar, porque a ajuda que você der ao pessoal do Asca, sendo, ah, eu quero doar um saco de ração, vai lá, quero doar uma casinha de cachorro, vai lá, um cobertor, vai lá, vai chegar naquele que mais precisa, podem ter certeza. Samira, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí, pode contar com a gente aqui da Saudades FM e TVM, tá bom, Samira? Muito obrigada, Beto, Adalberto, nós do Grupo Ascas agradecemos essa abertura e esse apoio que vocês sempre nos dão. Legal. Muito obrigada. Muito bom, muito bom, tá aí esse trabalho. Adalberto, vamos entrar em contato novamente, né, vamos entrar aí no apoio. Sim, 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 a gente aproveita, Samira, Samira, até quando pode fazer a encomenda aí dessa feijoada? Já caiu. Já caiu, já caiu, já caiu. Não tem problema, a gente vê com ela numa outra oportunidade. Só lembrando novamente, o telefone para você que quer encomendar essa feijoada é o 997780797. 997780797, Beto.